Mestre Cavaleiro, Escudeiro ou Padião, eu sou Dragão! 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 Eu sou Dragão! Mestre Cavaleiro, Escudeiro ou Padião! Mestre Cavaleiro, Escudeiro ou Padião, eu sou Dragão! Eu sou Dragão! Eu sou Dragão! Mestre Cavaleiro, Escudeiro ou Padião! Mestre Cavaleiro, Escudeiro ou Padião! Mestre Cavaleiro, Escudeiro ou Padião, eu sou Dragão! Eu sou um dragão Eu sou um dragão Como eu quis seguir meu coração é contigo Eu sou um dragão 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 Obrigado.